Olá, Otávio! És mesmo fixe! Diz-me quantos golos marcaste neste grande clube. Olá, tudo bem? Ah, eu acho que foram para aí 15 ou 20, máximo. Não sei, pode ser um pouco mais, mas não tenho certeza. Agora me pegaste, de verdade. Olá, Vitinha! A tua Mafaldinha é tão fofinha. Diz-me se ela chora muito durante a noite. Mas a verdade é que não chora muito, tenho tido sorte. A mamar que acorda também para dar de mamar, ela não chora muito forte, é só um chorinho para mamar, eu nem ouço, é só virar para o lado e continuar a dormir. Tenho descansado, bem, felizmente. Um beijinho! Olá, Tony Martínez! Eu adoro ver-te jogar. Diz-me, qual é o segredo para eu ser um jogador como tu? Olá, amigo! Tudo bem? O segredo para ser um jogador como eu é sempre dar tudo pela equipa, lutar até o último minuto e desfrutar jogando futebol, que é o mais importante. Olá, Eva Nilson! Eu sou o Thiago. Quando o estado grita pelo teu nome, o que é que o teu coração sente? Olá, Thiago. Para mim é um momento de muita felicidade, né? Ouvir gritando o meu nome, isso me deixa muito feliz. Ainda mais na Páscoa, quando eu faço o golo, o estádio todo grita o meu nome. É um motivo de muita felicidade para mim. Olá, Francisco Acessão! Tenho uma curiosidade. O teu pai ainda te vai dar um beijinho à noite antes de ir dormir? Muito de passar lá no quarto, mas não é para me dar um beijinho à minha, é para me dar um meu nome mais novo. Mas sim, tinha sempre esse hábito de passar lá no quarto e dar um beijinho de boa noite. Olá, Pepe! Eu sou a Mariana. Tu és muito simpático. Posso fazer uma perguntinha? Sabes ou não como é que sejas conceição? Ai, que perguntinha é essa? Um beijinho a todos. Um beijinho para todos do Júlio Diniz. É muito difícil o nome do misto, é muito difícil mesmo. Sei que aí é Sérgio, depois tem Paulo, pronto, Conceição. O outro nome, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Tenho que ir ali agora levar ali uma dor ali do misto, uma bronca dele. Como é que é possível não saber o nome do nosso treinador? João Mário, esta pergunta é para ti. O que é que querias ser se não fosse jogador de futebol? Se não fosse jogador de futebol? Acho que se não fosse jogador de futebol, tentava-me dedicar a outro esporte ou assim. Acho que sempre gostei muito de ténis. Desde Peningo também via muito ténis, à parte de futebol. E acho que se não fosse jogador de futebol, tentava-me dedicar a uma carreira de ténis. Olá, Diogo Costa. És um grande guarda-redes. Gostaste de estudar no Colégio Júlio Dinis? Qual foi a tua disciplina preferida? Sim, gostei muito de frequentar o Júlio Dinis porque foi muito importante para mim, para poder acabar a escola. E acho que, no geral, não tinha nenhuma disciplina favorita. Gostava de todas, gostava de todos os professores e professoras. Agradeço muito à escola por me ter ajudado a acabar uma grande parte da minha vida. E desejar tudo bom a essa escola também.